Ai, não sei! Posso te dar um beijo? Pascarinho, não, pascarinho Pascarinho, pascarinho, pascarinho Posso te dar um beijo? Deixa que te dar um beijinho Dá um beijo, dá um beijo Vem cá, pode botar a mão É uma bonequinha Eu vou te dar um beijo Que beijo Larissa Que beijo Que beijo Que beijo Pode fazer É uma bonequinha Que beijo Tchau Tchau Larissa Tchau 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 Tchau